Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu vou dar um recadinho aqui pra vocês, que a partir de amanhã, 14 de novembro de 2018, vou retornar os vídeos e vou voltar com força total e tenho certeza que vocês vão gostar. E outro recadinho é que eu vou estar vendendo as peças de rebaixo no WhatsApp. Vou estar vendendo duas peças, que é a de 100 milímetros e a de 150 milímetros, por 100 reais, mais o custo de correio. E eu vou deixar aí na tela o meu número do WhatsApp, pra você ir lá e adquirir já a sua. E então, vou estar vendendo as duas peças, que é a de 150 milímetros e a de 100 milímetros, pra você fazer a sua luminária de PVC, adquirir as suas ferramentas para o trabalho. E com essa peça, você vai ter um campo de visão muito grande, vai ter uma precisão muito grande, porque é uma peça muito firme e muito precisa. Então, ela tem esse sistema aqui de regulagem. Então, vai lá e adquire a sua, porque restam poucas peças. E é uma peça de muita qualidade, é uma peça feita com cano de 150 milímetros, bem resistente. Então, vai lá e adquire a sua. Então, outra coisa é que a partir de amanhã, vou estar voltando com os vídeos, os tutoriais de vídeo aula de luminária de PVC. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fique atento às novidades. A partir das 8 horas da noite, eu vou lançar os vídeos. Eu pretendo fazer todos os dias e lançar às 8 horas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.